E aí, gente? Hoje eu vou trazer pra vocês um dos meus filmes, assim, que eu gosto muito dessa sequência que tem, que são muitos filmes, que é O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, o primeiro filme que surgiu desse tipo de terror mais trash, mais slasher, que eu gosto muito, e depois veio o Halloween, o Jason, o Fred Krueger, enfim. Eu gosto muito desses filmes de terror, e esse aqui eu ainda não tinha assistido ainda o primeiro, porque tinha tantos remakes que até eu chegar no primeiro eu fiquei um pouco perdida, assim, eu tive que pegar uma ordem, e eu ainda não sei se eu assisti todos, e depois de assistir novamente todos, eu vou fazer uma outra análise pra vocês, mas eu gostei bastante. Claro, é bem típico da época, um filme mais... não é mal feito, mas um filme um pouco mais rural, um filme com mais dificuldades, assim, de filmar. Eu só achei muito legal, porque além de ser muito vintage, né, eu achei extremamente legal isso, porque é uma temática bem vintage. Tem uns outros que ele até tentou fazer um pouco vintage, mas não rolou, assim, não adianta. Aquele, a câmera vintage, as roupas, as pessoas, o jeito, achei muito legal, bem antigo mesmo. E esse filme, na época, teve muito sucesso, e muita gente tinha muito medo, porque ele ficou conhecido como se fosse real, e o pessoal da época acreditou que ele era real por muito tempo. Então, imagina, nossa, é um massacre no Texas e tal, e também tem um pouquinho aí de um probleminha na tradução, porque ele não tem uma serra elétrica, ele tem uma motosserra, porque ele tem que dar partida nela. Então, o pessoal do cinema sempre implica um pouco, assim, do como ele foi traduzido, né. Mas, enfim, eu acho que todo mundo já conhece essa história, é difícil ficar falando, porque todos os filmes são iguais, só mudam uma coisinha e outra. Aqui, eu gostaria de ressaltar que eu achei muito legal que o final é bem diferente da maioria, isso aí eu achei diferente mesmo, e aí valeu a pena, assim, porque eu pensei, tomara que não seja como eu imagino, que é como acontece nos filmes, mas não, isso me surpreendeu um pouco. Eu achei bem curioso, porque o filme do Rob Zumbi, que é A Casa dos Mil Corpos, o final é bem parecido, só que ainda tem um plot twist. E aí, eu, bah, será que é o mesmo? Será que ele se inspirou? Mas não, é só bem parecido, mas não é completamente igual. Então, eu gostei muito, assim, desse filme, achei ele bem legal, é bem os tipos de terror, assim, da época, a trilha sonora é bem apreensiva, assim, te deixa bem com receio que vai acontecer alguma coisa. Claro que tem umas cenas, assim, que o timing é meio ruim e coisa e tal, mas, né, eu dei um desconto porque o cara fez o primeiro filme nessa gama aí de terror, que depois ficou muito famosa com vários clássicos da época, né. Então, esse aqui vale a pena assistir, principalmente se tu é fã bastante, assim, de terror.